Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Washington Lisboa e vim trazer para vocês aqui mais uma notícia quentinha, hein? Vejam só pessoal, a notícia que a gente veio trazer aqui é sobre Tami Miranda, ou Tami Gretchen, como queiram chamar. Em sua rede social, ela faz uma revelação arrepiante sobre arrependimento por motivo no corpo. Olha só, vamos explicar direitinho aqui. Tami Miranda, que sempre foi uma figura polêmica, as diversas transformações na vida dela sempre despertaram a atenção da mídia. Desde que assumiu a sua sexualidade, namoros na internet e a mudança do corpo para homem, foi acompanhado de perto pela imprensa e todos os fãs de Gretchen e dela. Aí que vem a bomba. Em uma publicação recente, na rede social, Tami se disse arrependida das mudanças. Olha só pessoal, essa notícia é polêmica. Se liguem agora no que foi escrito na rede social de Tami Miranda. Olha aí pessoal, essa foi a grande polêmica que foi postada por Tami Miranda na sua rede social. Percebo que me transformei em algo que ele não me criou, mas acho que é só um momento. Talvez amanhã eu esteja melhor, dizia na publicação. Olha aí pessoal, deixe o seu olha aí pessoal nos comentários aqui embaixo. Vejam só pessoal, o post foi bastante repercutido, mas acabou sendo apagado logo em seguida. Aí que vem à tona o arrependimento total. Em outra publicação seguinte, Miranda afirmou que seu perfil tinha sido hackeado e disse estar bem com seu corpo. Olha aí pessoal, será mesmo verdade? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Você acha que ela escreveu e depois se arrependeu e acabou apagando? Ou não? Você acha que realmente ela foi hackeada? Ou talvez a sua ex-namorada editou e depois ela foi lá e apagou? O que vocês acham pessoal? Deixem nos comentários aí embaixo. Olha só galerinha, o meu nome é Washington Lisboa e eu vim trazer mais essa notícia polêmica que está bombando nas redes sociais. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like para não perder mais nenhum vídeo de última hora, ativando as notificações e se inscrevendo no nosso canal. Ficaremos muito grato com essa inscrição. Deixe a sua opinião sobre esse momento tão difícil que Tami Miranda está vivendo. além de ter deixado a sua namorada de lado, agora está arrependida do corpo, segundo o poste é claro. Deixe nos comentários galerinha. Mais informações na descrição do vídeo aqui embaixo, juntamente com nossas redes sociais. Curtam nossa página do Facebook e sigam-nos no Twitter. Muito obrigado galerinha. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau.